Sou mais qualidade de vida porque ofereço mais saúde no trabalho. Sou a gestão completa de riscos que reduz a contribuição previdenciária. Sou a maneira mais eficiente de otimizar os processos e custos com saúde no trabalho. Porque sou a maior cobertura do país. Sou. Saúde ocupacional é Unimed. A CIDADE NO BRASIL